Vamos então para a cobrança, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, mais um deitado, oito, na barragem humana, na marca penal da equipe do Jacobinense, vem Zeca para a cobrança, falta, que favorece a equipe do Vitória, Zeca, Diego Torres ou Gegê, quem vai pra bola? Fumaça de gol, partiu Diego, colocou, golaço! E vai rolar a festa, vai rolar, festa, 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 que golaço! O laço de Diego Torres no barradão! Goleirão, quando foi, não achou nada aqui, pintura, pé canhoto, né, lá pra matar o goleiro Cassiano! Metralhadora, calibre dez, regaça aí! No som Metropoli, a rádio da cidade, você confirmando o primeiro gol do jogo, que golaço no barradão, Eduardo Serra! Jogada que foi o seguinte, eu te falei, Diego Torres, camisa de número dez, é cobrador de faltas, já fez gol assim antes, ele olhou pro goleiro Cassiano, olhou Cassiano, olha o seguinte, Tu hablas espanhol, muchacho! Então, receba, Diego Torres! Doce, 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 doce! Faz o primeiro gol do Vitória no barradão, para a alegria de Chico Ká, Chico Kertes, torcedor do Esporte Clube Vitória, para a alegria também de William, torcedor do Vitória aqui no barradão! Vitória abre pra cá no Santuário Rubro Negro, um para o leão, gol de Diego Torres, Jacob Inense, não tem nada na informação de Valejanto Autopeças, mania de VD Barato! Agora também para Ipi, Salomão! Tem o bola um pouco mais atrás, agora pra Railan, entrada da grande área, lindo lance, dominou, limpo, pé de direito, tá malamento, é o segundo atrapalho, Rafinha de cabeça, festa! Festa, 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 festa! É do Vitória, Rafinha, caniça, número onze, que jogada do Railan, o corte que ele deu, empenou a zaga toda do Jacob Inense, meteu na segunda trave, Rafinha livre, cumprimento o goleiro, e sai pro abraço! Esse é o segundo do leão, metralhadora, calibre onze, regaça aí, Rafinha! Gol do metralhado, goleiro Cassiano, pela segunda vez do jogo, é de Rafinha, é do leão, dois a zero, Eduardo Serra! Jogada pela direita de ataque, Railan chegou na linha de fundo, como o lateral direito deve fazer, aprende você, viu Vicente? Olha como se faz, Railan cruzou pra grande área, Santiago Trelles passou dela, viu ela passar? Na segunda trave, ele, o jogador que vinha sendo criticado, número onze, Rafinha, testou de coca legal pro fundo das redes do goleiro Cassiano. Na comemoração, Railan desabou no campo, chorou, se emocionou, Rafinha foi abraçar o Railan, mandou coraçãozinho pra torcida. Doce, 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 doce esse gol do Vitória. O Vitória amplia no barradão, número onze, Rafinha! Na informação de Fiat Necresalto, Bonocó e Láudio de Freitas, e também ITS Brasil. Internet de excelência, acesse itsbrasil.net